A Guardiã. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011-94933-1131. Rua das Figueiras, 2240, bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse a Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalte Team Martial Arts. Jiu-Jitsu. Equipe em fight. Mestre Lourenço Filho. Whi-Tai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape. Treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522 Mauá. Loyalte Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Lazy Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Olá, pessoal. Aqui é a doutora Fabiana Senangerami. Eu vim convidar vocês para o nosso programa toda quarta-feira, às 17 horas, aqui na Guardiã da Notícia. Nós vamos falar sobre Lazy Bichos. Vamos discutir a questão de abandono de animais, maus-tratos, todas as circunstâncias que envolvem essa área. Vamos chamar especialistas, convidados e amantes da causa. Não percam toda quarta, 5 horas, na Guardiã da Notícia. Espero vocês. Lazy Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. 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 A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã. A Guardiã. A Notícia. A Notícia. A Notícia. A Notícia. A Notícia. A Notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais. Confira agora mesmo. Personalização de carros é na PubliSign. 011 3857 0002. PubliSign. Envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã. A Guardiã. A Notícia. 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 E Veloz. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E Veloz. E Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. A Guardiã. A Notícia. A Notícia. A Notícia. A Notícia. A Notícia. A Notícia. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 977 21 9483. Deep Learning Institute. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Olá. Meu nome é Jamila Ferrari. Eu sou delegada de Polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Vimos nos últimos dias, nas redes sociais, duas campanhas para ajudar as vítimas de violência doméstica na pandemia. Uma brasileira do CNJ, chamada Sinal Vermelho, para mulheres vítimas pedirem ajuda nas farmácias do país e outra canadense, que ensina um sinal silencioso com as mãos para denunciar violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo disponibiliza às vítimas a Delegacia Eletrônica para registros de casos de violência doméstica e familiar. Basta acessar o site através de um smartphone, tablet, desktop ou notebook e fazer o BO de forma simples e rápida. Não se cale. Denuncie sempre. Você não está sozinha. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. 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 A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A informação na palma da sua mão. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporário. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. Agora, agora, Minuto Health, saúde. Muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Guardiã das Manhãs. Então, estamos começando mais um programa Guardiã Health. Estamos em áudio pelo site aguardiandanoticia.com.br. E estamos em vídeo pelo Facebook, ao vivo. Mas, não se preocupe, se por um acaso, você perder e não conseguir assistir ao vivo, o programa fica disponível no Facebook. Então, você pode assistir em qualquer outro momento. E o nosso programa é dedicado à saúde, beleza e bem-estar. E hoje, eu estou com um convidado muito especial. O Pedro, sócio e educador físico da Academia Agentes Fitness. Inclusive, é onde eu treino, tá bom? Então, fiz questão e fiquei feliz que ele aceitou o meu convite. E vamos abordar aí assuntos relacionados à atividade física e saúde. Mas, especificamente, vamos falar muito sobre dores. Porque tem muito aquele estigma, assim, que eu tenho dor na lombar. Então, não é bom fazer atividade física. Então, ele vai nos ajudar aí a entender e tirar todas as dúvidas. Então, você que tem aí qualquer tipo de dor, manda sua pergunta que ele vai responder ao vivo. Então, muito obrigada para todo mundo aí que está nos assistindo. Pedro, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o meu convite. Bom dia, bom dia, Paulinha. Eu que agradeço o convite. Agradecer também a Guardia da Notícia por estar aqui hoje. Falando um pouco da atividade física e mostrando um pouco do nosso trabalho que a gente desenvolve lá na Agente Fitness. Muito obrigado mesmo, viu, Paulinha? Ai, que ótimo. Ô, Pedro, para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouco de você, da sua academia. Tenho o seu sócio, que é o Jorge. Não compareceu, mas, ó, beijo para você, hein, Jorge? Beijo, Jorginho. Te amo, te amo. Por favor. Bom, eu sou educador físico formado em 2009, especialista em treinamento personalizado pela Fefisa, fisiologista de exercício pela USCIS e sócio-proprietário da Academia Agentes Fitness, que é um estúdio mais voltado para a saúde e qualidade de vida, né? Hoje o nosso carro-chefe são pessoas com reabilitação, quadros patológicos, terceira idade. Lógico, tem pessoas que buscam, sim, a questão de ter um corpo mais bonito, mas o nosso foco, o nosso carro-chefe são esses, tá, Paulinha? Tá. Muito, muito legal. Gente, eu acho legal esse assunto de dor, por quê? Eu estava até conversando com ele antes e eu não sabia. Pessoas que têm fibromialgia, que é uma doença que a gente sabe que o emocional conta muito e que é uma dor aí muito forte mesmo, né, que dói o corpo inteiro, enfim. Então, ele me disse que a atividade física ajuda, sim, a melhora do quadro. Então, eu vou pedir para ele falar um pouco sobre, especificamente, a fibromialgia. Claro. Como você mesma disse, fibromialgia é uma doença que deriva de aspectos emocionais, cognitivos, mentais, né? E aí, sim, acaba gerando inflamações em nervos e tendões e causando essas dores no corpo, né, Paulinha? Uma das ferramentas que pode se utilizar para isso, para amenizar essas dores, é a atividade física. Lógico, existem os aspectos clínicos que devem ser avaliados anteriormente, né? Mas a atividade física é primordial para esses casos, para o combate dessas dores, amenizar essas inflamações, tá? Lógico, cada caso é analisado separadamente, né? Não são treinos pesados que são destinados a essas pessoas, são treinos mais leves. A gente sempre orienta a regularidade nos treinos, né? Uma periodicidade durante o treino é importantíssimo. E, logicamente, com o nosso acompanhamento, com o nosso tipo de metodologia, que a gente sempre está perto do aluno, a gente evita lesões e, assim, ameniza esses quadros inflamatórios, tá? A fibromialgia nada mais é do que um quadro inflamatório derivado de aspectos emocionais. É isso. Gente, isso que o Pedro falou aí de acompanhar... Estou longe aqui do microfone. Esse acompanhamento, eu sou prova disso. Eu tenho tendinite em todos os tendões do braço e tenho borsite. E eu lembro que quando eu cheguei na academia, eu levei os meus exames, eles olharam. Então, o trabalho foi todo focado de fortalecimento. E, olha, vou te falar, não sinto mais dor. Agora, óbvio, por conta, né, que teve que parar todo esse processo de pandemia, enfim, as minhas dores voltaram. Mas eles fizeram um treino pra mim de fortalecimento e já faz uma semana que eu estou sem dor de novo. Então, é muito... funciona muito. Eu sou realmente a prova disso. E falando da borsite especificamente, o que que acontece no processo de fortalecimento, Pedro? Tanto a borsite quanto a tendinite, Paulinha, o IT é de inflamação, né? Então, são processos inflamatórios. A borsite é a bursa, né? Como o próprio nome diz, é uma cápsula articular do ombro. E a tendinite é de inflamação dos tendões. Em ambos os casos, lógico, eles têm graus de intensidade, tá? Mas em ambos os casos é recomendado muita parte de alongamento. E o fortalecimento em específico das regiões inflamadas mais atingidas. Ah, Pedro, eu sinto muita dor no ombro. O Jorge, né? Quando o pessoal chega para o meu sócio e fala assim, Jorge, eu tenho muita dor no cotovelo, muita dor no antebraço. Então, nós da Agens Fitness, a gente trabalha de forma sempre personalizada, de forma específica. Então, muito alongamento, muito fortalecimento nessas regiões, tá? Sem deixar de lado, logicamente, a especificidade de cada aluno, né? Sim. Além da borsite, eu sinto dor nas costas. Então, a gente vai analisar também esse ponto para que a pessoa não faça muitos exercícios em pé, façam mais sentados, exatamente para amenizar a sobrecarga na região da coluna, tá? Sim. Então, de forma mais generalizada, alongamento e fortalecimento de forma específica para essas regiões. Tem que ser feito. É igual você mesma disse. O pessoal tem medo, Paula. Ah, eu não vou fazer movimento com o meu ombro porque eu sinto dor no ombro. Eu não vou fazer movimento de braço porque eu sinto dor no meu braço. E é exatamente o inverso que tem que acontecer. Você precisa fortalecer, você precisa alongar, você precisa lubrificar essas articulações. E a principal forma para isso é trabalhando o fortalecimento, o alongamento, se mexendo. Sempre de forma orientada. Mais uma vez, nós da Agens Fitness, a gente sempre está de perto ao nosso aluno, né? A gente acompanha de perto, é um trabalho personalizado, direcionado, né? Por isso que o nosso público é voltado para isso também, né? Reabilitação, bastante quadro patológico. Tudo isso a gente atende com êxito lá na academia. É, e eu lembro que quando eu cheguei até vocês, eu tinha já experiência com academias, assim. E o foco não é esse negócio aí de... Essa frase aí que você usou de reabilitação, não. Porque eu lembro que eu sentia muito mais dores e eu ficava procurando, né? O treinador e tal, e aí isso me deixava super insegura. Então, eu cheguei com medo também. Mas, nossa, o medo passou rápido. Porque só esse acompanhamento te dá segurança. De você estar corrigindo, que eu lembro que você me corrigia muito. Depois a gente entra no esquema, né? Mas eu lembro que no começo, e óbvio, até hoje você ainda me corrige. Mas no começo eu olhava para o aparelho, o aparelho me olhava e eu não entendia muito bem. Sim. Mas esse realmente eu vejo que é um grande diferencial. Sim. Então, você pensa no seguinte, Paula. A pessoa já tem dor, né? Ela já está receosa a mexer aquela área que está sentindo mais dor. E aí ela vem de uma vivência errada em outra academia, né? Então, o que você sentiu é o que muitos sentem. Ela vai para outra academia e essas dores pioram, porque ela não faz nada específico para o quadro dela, né? É uma coisa generalizada. E aí sim ela chega na nossa academia, no nosso estúdio, com mais receio ainda. Né? Então, é uma coisa bem comum de acontecer. Né? Ah, eu não gosto de academia, eu não gosto de treinar. E aí a pessoa chega na Agents Fitness e aí sim vê que a história é diferente, que o nosso atendimento é diferenciado, é específico. Mesmo se a pessoa não tem nenhum quadro patológico, Paulinha, ela tem que ser tratada de forma específica. Você concorda? É um indivíduo, né? É único. Então, o treino tem que ser específico, tem que ser individualizado. E é isso que a gente zela na nossa academia, lá na Agents Fitness, tá? É sempre trabalhar de forma personalizada. Tentar tirar de alguma forma esse medo. Sim. Que a galera tem esse receio de fazer exercício físico e aumentar as dores em vez de amenizar, que é o que tem que ser feito. Né? É. Não, super faz sentido isso, personalizar. Porque somos indivíduos... Sim, únicos, né? Únicos, né? Então, realmente, os treinos tem que ser. E para aquela dor também, e cada dor, mesmo que é bursite, cada um vai estar desenvolvendo de uma forma, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria. Muito obrigada, Maria, aí, por estar participando. Tenho dores no joelho, desgastes no joelho. Devo fazer exercícios físicos ou repouso? De jeito nenhum. Tem que fazer exercício físico, tá? Desgaste no joelho... Na verdade, o joelho é uma das articulações mais afetadas pelo nosso corpo, pelo tempo mesmo, né? Pela gravidade. Então, tem que fortalecer. Não pode ficar sem fortalecer. Ficar parado é a pior coisa, tá? Fortalecendo, fazendo exercício, vai fortalecer, vai lubrificar a articulação. A gente sempre fala isso na academia, que o amortecedor da articulação são os músculos. Então, você tendo músculos mais fortes, logicamente, a pressão, a sobrecarga nas articulações será menor, né? Então, você, Maria, você tem que fortalecer. Procura agens fitness, que lá a gente trabalha de forma específica e, com certeza, você vai ser bem tratada, vai amenizar essas dores no joelho. Aí, você vai estar zero bala, mulher. Segue esse conselho aí, porque melhora mesmo, viu, Maria? Muito obrigada pela sua participação. Ô, Pedro, e hérnia de disco? Hérnia de disco, Paulinha, é uma das lesões mais comuns, dados estatísticos, tá? A gente tem muito quadro de, não só de hérnia de disco, mas de protusão discal, que é uma prévia da hérnia de disco, né? É, tanto lombar, geralmente é na lombar, mas tem região torácica, região da cervical. Cada caso é um caso, né? Tem que ser planejado. Por exemplo, mesmo sendo na lombar, Paula, a gente tem que analisar exatamente como tá essa protusão discal, como tá essa hérnia de disco, se ela tá pra trás, se ela tá pra dentro, se ela tá pro lado, se ela tá pro outro lado. Porque tudo isso varia de acordo com o planejamento de treino da pessoa, tá? Então, eu só tô falando isso pra você ver a complexidade da coisa, né? Aí você pega um aluno que não tem um atendimento personalizado e joga numa esteira, fazendo um exercício totalmente errado, só vai piorar. Então, é uma coisa muito complexa, né? Existe uma série de variáveis que a gente tem que analisar antes da prescrição do treinamento. Mas, de forma geral, a pessoa que apresenta hérnia de disco ou então protusão discal, desgaste que seja na região da coluna, ela tem que evitar exercícios de impacto, tá? Então, corrida, até mesmo uma caminhada, dependendo da gravidade que for essa protusão discal, essa hérnia de disco, ela tem que ser evitada. Só que, em contrapartida, exercícios que têm impacto, eles estimulam osteoblastos, que são as células ósseas, tá? E isso vai, logicamente, contribuir pra que ela tenha mais calcificação, uma coluna mais forte, uma parte óssea mais forte, e até mesmo uma parte muscular mais forte. Então, é o perde-ganha, né? A gente tem que dosar bem as intensidades dos treinos pra não prejudicar essa hérnia de disco, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que contribuir, de alguma forma, com a questão do impacto, de forma específica, a hérnia de disco, pra que ela não tenha lesão e, sim, melhoras a esse quadro, tá? E, logicamente, dependendo da posição dessa hérnia de disco, dessa protusão discal, eu tenho que, exatamente, planejar o treino dela pra fortalecer e não machucar, não se agravar essa hérnia, tá? Hérnias, elas não, dependendo do grau, ela não precisa ser tratada apenas com quadro cirúrgico, né? Mas, dependendo, ela pode, sim, virar um quadro cirúrgico, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o cara vai pra academia com uma hérnia de disco bem leve, e aí ele tem que ir pra mesa cirúrgica porque ele faz um exercício errado. Nossa! É, por isso que é importante que a pessoa procure uma ajuda adequada, tá? Infelizmente, tá, não são todas as academias que estão preparadas pra atender esse tipo de público, mas, pra quem tá nos ouvindo e tem hérnia de disco, tenham em mente que vocês precisam fazer exercício físico, tá? Não é por esse medo que vocês não têm que fazer exercício físico, pelo contrário, vocês precisam fortalecer a musculatura envolvida, né? O amortecedor daquela região, e aí, sim, é sempre de forma bem trabalhada, de forma personalizada e direcionada, tá? Tá. Então, precisa fortalecer, precisa alongar, tudo isso. Nossa, gente, que esclarecimento, ele deu uma aula, não é? Então, você que tem hérnia de disco, a Maria aqui, Pedro, ela tá agradecendo a resposta e pediu pra gente passar endereço depois, com certeza. Com certeza. Iremos passar com certeza. Ô, Pedro, outra coisa, por exemplo, quem faz cirurgia de coluna... Certo. Obviamente, tem o processo da recuperação. Sim, sim. Depois disso, o médico autorizando também é importante? Sim, sim. A cirurgia da coluna, Paulinha, ela deriva não só da hérnia de disco, como a gente tava comentando anteriormente. Pode ser um monte, até mesmo um acidente, às vezes, pode ser variável de várias possibilidades aí, né? Nós mesmos temos uma aluna que ela tem uma placa na região lombar, com sete pinos na região lombar, isso limita praticamente todas as flexões que ela faz de tronco e quadril. Então, é um trabalho muito específico pra ela, mas ela precisa, sim, fortalecer, né? Ela passou... Na verdade, isso acontece com todo mundo que sofre um quadro cirúrgico, tá, Paulinha? A pessoa teve a cirurgia, ela perde músculo, ela atrofia um pouco mais, não só os músculos, mas também os tendões e ligamentos. Isso é uma coisa que acontece independente da cirurgia, lógico. Quanto mais tempo você ficar parado, mais complexa foi a cirurgia, logicamente, mais sério vai ser esse processo, mais difícil vai ser esse processo de reabilitação. De forma geral, a pessoa fez a cirurgia, ela vai passar por um processo de fisioterapia, né? E aí, logo em seguida, o médico libera ela pra atividade física, só que com orientações bem específicas. Antigamente, a gente sofria muito com médicos que tinham restrições em direcionar a pessoa no pós-processo de fisioterapia pra uma academia. Hoje em dia, graças a Deus, isso mudou, os médicos estão mais conscientes e os profissionais de educação física estão também mais aptos a lidar com tal tipo de procedimento. Então, de ordem geral, é isso. A pessoa faz a fisioterapia e depois ela é direcionada pra parte de fortalecimento. Cada caso é um caso, de novo, eu saliento isso. Então, na Agência Fitness, a pessoa chegou, ela vai sofrer uma anamnese, a gente vai fazer uma pergunta pra ela, como é que ela tá se sentindo. Ela precisa levar os laudos de exame e até mesmo um atestado médico pra comprovar que ela pode fazer atividade física e que tipo de exercício ela pode fazer. Geralmente, os médicos já prescrevem algumas coisas, mesmo sem poder prescrever. O médico não tem a capacidade, ele não tem o poder de prescrição de exercício físico. Isso é só o educador físico que pode fazer. Porém, ele leva algumas orientações gerais já trazidas pelo médico. E aí sim, a gente dá andamento ao processo que ele iniciou na fisioterapia. Mas cai na mesma questão da bursite, da hérnia de disco, da tendinite. A pessoa precisa fortalecer. Ela vai perder muita massa muscular. Eu vou citar um exemplo. Coluna é mais difícil da gente ter essa percepção visual. Mas se a pessoa, ela fez uma cirurgia de joelho, Paula, no joelho esquerdo. E a gente faz uma anamnese e depois uma avaliação física. A gente vai ver nitidamente que a densidade muscular da perna esquerda, onde ela fez a cirurgia, é muito menor do que da perna direita. Coisa de 3, 4, 5 centímetros menor. Isso devido à atrofia causada pela cirurgia, pelo pós-cirúrgico. Nossa! Então, o que a pessoa tem que fazer nessa questão? Bastante trabalho unilateral. Trabalhar uma perna e depois a outra. Se ela ficar fortalecendo as duas pernas ao mesmo tempo ali, ela sempre vai involuntariamente tender a fazer força com a perna mais forte. Então, é um quadro bem específico. É uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Onde que foi a cirurgia? Quanto tempo ela fez o pós-cirúrgico? Quanto tempo ela fez a fisioterapia? Tudo isso tem que ser levado em conta para a prescrição do treino. Aproveitando, falando em cirurgia, tem uma cliente minha, acho que ela está assistindo a gente. Ela vai operar o menisco? Menisco, sim. E depois que o médico liberar, ela também deve fortalecer? Opa, sem dúvida. Ela vai primeiro passar, com certeza, ela vai primeiro passar por um processo de fisioterapia, com fisioterapeutas em específico, para aí sim ela iniciar o trabalho de fortalecimento. Às vezes, lógico, o processo de fisioterapia também engloba o fortalecimento, tá, Paula? É que o fortalecimento é mais específico da nossa área, tá? Sim, não. Mas eles também fazem o fortalecimento na fisioterapia. Mas ela vai, com certeza, passar por todo esse processo. Olha aí, ó. Se você está me assistindo, olha eu olhando aqui. Se você está me assistindo, então fica a dica. Assim que a fisioterapia te liberar e o seu médico também procure lá o Pedro e o Jorge. É isso aí. Ô Pedro, outra coisa, e filtração no joelho? Infiltração nada mais é do que para amenizar o processo inflamatório do joelho, né, Paulinha? É uma medida, ela não é nada... Ela ameniza naquele momento a dor. Geralmente dura mais ou menos uns seis meses esse remédio ali no joelho, tá? Essa droga que eles aplicam ali no joelho. Para depois a pessoa ter que fazer de novo. Então não é nada, não é um tratamento. Na verdade, você só está amenizando a dor do paciente. Na verdade, até mesmo muitos médicos, eles não gostam de fazer infiltração por esse motivo. Porque você está mascarando a dor, né? Você aplica, mas a dor... O processo inflamatório, ele vai sanar de forma aguda, não crônica, né? De forma crônica, você pode... Dependendo da gravidade da lesão, a gente tem até mesmo um aluno lá que me vem na cabeça agora, que ele tem muito problema de menisco, ligamentar na parte do joelho esquerdo. E aí ele faz infiltração, só que é para amenizar as dores dele. A dor crônica só. Exatamente, aguda. O processo crônico, ele só vai ser curado se ele fizer um processo cirúrgico, ou dependendo do grau dele, né? Da lesão, de forma com fortalecimento, alongamento, processo de fisioterapia, ele consiga estar mais apto a fazer as atividades, tá? As atividades. Exatamente. Mas geralmente, Paula, geralmente, se a pessoa está tendo que fazer infiltração, é quadro cirúrgico, tá? Tá. É porque assim, hoje em dia, o que acontece, Paula, a pessoa apresenta uma lesão articular para fazer essa infiltração, os médicos, eles falam para a pessoa, olha, você quer ou não fazer a cirurgia? Você precisa fazer. Aí a pessoa fala assim, não, eu não quero, dá para segurar, eu não quero fazer a cirurgia. Muita gente opta por não fazer a cirurgia e convive com a dor por medo mesmo. Sim. E aí, periodicamente, ele tem que fazer essas infiltrações para exatamente amenizar essas dores articulares, tá? Ô Pedro, você como profissional e especialista, né, nisso, você acha que então o caminho é fazer a cirurgia? Eu acho que... Óbvio que é pessoal, né? É difícil, é difícil. É. Que nem esse aluno que eu estou comentando, Paulinha, ele já tem uma certa idade. Então se deve avaliar, né? É, eu acho que no caso dele, não. Não, porque entrar, uma pessoa acima de 70 anos, entrar numa mesa de cirurgia sempre é complicado. Concordo. É, então cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente, assim como na musculação, a parte clínica também é feita dessa forma, ou deveria ser feita assim, né? Uhum. É, mas tem que ser analisado caso a caso. Sim. Ô Pedro, eu tenho uma outra pergunta aqui. Pois é. E banir, eu e minha filha temos muita cãibras, fazem funcional três vezes por semana, mas mesmo assim, continua com cãibra. O que você pode nos falar sobre isso? É engraçado até comentar sobre isso, Paulinha. A gente tem um quadro que é bem específico, que chama, você sabia que é um quadro da Agents Fitness, fechado num grupo de WhatsApp. Ah, eu faço parte. É, e o próximo tema vai ser sobre cãibra, né? Olha. A cãibra, coincidiu bem, a cãibra, existem várias causas de cãibra, do porquê que você tem cãibra, né? De forma generalizada, é um desequilíbrio de sódio e potássio no organismo, né? Então a galera acha que só comer banana vai resolver. Não, o potássio derivado da banana, ele pode ser que amenize as cãibras. Pode ser que sim, a sua causa de cãibra seja derivada da ausência de potássio, mas não é, eu não posso bater o martelo em cima disso. Pode ser desequilíbrio de sódio, de cálcio, de potássio, então é um monte de coisa que pode causar a cãibra. Ausência de atividade física, excesso de atividade física, olha como é uma coisa complexa. Nossa, excesso? Olha isso. Às vezes o maratonista pós-maratona tem muita cãibra, por quê? Porque é movimento repetitivo, contração, aí falta matéria-prima no músculo que causa cãibra. Falta cálcio, cálcio é um substrato que é essencial para a contração muscular. Então se ele não estiver presente ali no músculo, com certeza ele vai ter cãibra. Nossa, você falou uma coisa, quando eu era 9 eu tinha muita cãibra na panturrilha, mas nunca mais eu tive. Que coisa, é um processo do corpo, né? Exatamente. Então o que eu dou de dica para essa pessoa que está tendo muita cãibra? Tem que comer banana? Tem que comer banana, mas hidratar é importantíssimo. Carne, ou então se você não come carne, comer proteínas de forma vegetais, tá? A proteína ela fornece um monte de coisa boa para o nosso organismo, que também vai ajudar você a ter menos cãibra. Acho que de forma geral é isso, banana hidratar bastante. Se você não faz atividade física, começa a fazer atividade física, fortalecer sua panturrilha, tá? Alongamento é essencial, tá? Às vezes é um encurtamento do músculo que está causando essa cãibra. Então são vários fatores que podem estar causando a cãibra dela aí, tá? Então se até mesmo ela quiser depois conversar comigo, né? É só entrar no Instagram da Agens Fitness, que a gente tem o nosso México. Em geral ela pode esclarecer melhor essa questão da cãibra. Olha aí, Banir, fica a dica então, procura eles depois no Instagram, tá bom? Espero que aí tenha esclarecido a sua dúvida. Tem outra perguntinha aqui da Sibeli. Ela tem bursite no quadril? É, bursite do quadril é um quadro bem comum também, tá? A gente tem uma aluna lá que tem bursite no quadril. Tem que fortalecer, tá? A gente, logicamente, vai... O ideal é que você trabalhe com bastante alongamento e fortalecimento. Logicamente, tomando bastante cuidado com alguns tipos de movimento que envolvam impacto, né? Em quadril é uma articulação que sofre muito com impacto. Então toma cuidado com impacto, tem que fazer alongamento, tem que fazer fortalecimento pra essa região do quadril, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, tem que se movimentar, tá, mulher? Então não fica parado também, tem que fazer fortalecimento e alongamento. Sibeli, a Gens Fitness, tá, por favor, passa lá e vamos melhorar aí essa bursite. Porque melhora. A minha é no ombro, mas melhora, gente, é sério. Ô Pedro, já que o assunto é dor, eu sei que, né, por eu estar lá também, eu vejo que vocês têm um público muito grande de terceira idade. Sim, sim. Eu posso falar assim, não é? Claro, com certeza. E aí fala um pouco desse público que eu sei que vocês também têm um processo também diferente com eles, tudo. Sim, sim, é um público bem especial. Até também fala a idade da pessoa que tem, né, acho que 82, né? É, 82 anos. Admirável. Eu falo que são, como é que é? Que você olha pra eles assim e fala, nossa, vou continuar. Eu quero ser assim, né? Eu quero ser assim, isso, isso. E ele corre na esteira, a Paulinha tá aqui pra não me deixar mentir, né? Nossa, ele corre. É, 82 anos e corre. Não é uma hora que ele corre? É, ele faz a esteira, uma horinha a esteira e depois ele vai pra parte de musculação. Na verdade é um público bem legal que a gente tem. Amanhã, principalmente na parte da manhã, a gente tem muita gente da terceira idade, né? É. Que, lógico, vão muito pra socializar. Nossa. Conversar, bater um papo, dar risada. É. Muitas trocas de receitas. Vixe, Maria, muitas. É, mas logicamente, é, linkando com a questão de dor, é um público que a gente tem que tomar muito cuidado, que geralmente tem uma dorzinha aqui e outra ali, né? É, então é um trabalho, mais uma vez eu saliento, que a Agência Fitness desenvolve de forma específica, personalizada, analisando caso a caso, tá? Mas de forma geral, o que a terceira idade procura, Paula? Tá. É, amenizar a osteopenia, né? Que é, que são quadros prévios de osteoporose. Uhum. É, a osteoporose é uma agrava, é uma, é quando a osteopenia se agrava. Isso todo mundo geralmente chega com, com a terceira idade meio baqueado. Então tem que estimular de forma correta, é o que eu falei pra você, de trabalhar a questão do impacto de forma correta, que precisa trabalhar impacto, só que tomando cuidado com, é, articulações de forma geral, é, amenizar a questão da perda de massa muscular, que é decorrente do tempo, também, tá? Eles geralmente chegam bem atrofiadinhos, né? Então precisa trabalhar muito alongamento pra correção postural e logicamente bastante fortalecimento, tá? É, precisa fortalecer. É, o, a terceira idade, gente, eles têm que ter a cabeça, que eles precisam trabalhar com peso, é engraçado isso, porque parece meio bizarro eu estar falando isso, mas é a verdade, eles precisam trabalhar com peso. Não é porque é a terceira idade que vai trabalhar levinho, não, né? Tem que trabalhar no seu limite de forma correta, mas tem que levantar peso também, tá? A parte aeróbia, esteira, bicicleta, transporte, caminhada, ela é importante pra parte cardiovascular, né? Trabalhar a parte cardiovascular, coração, pulmões, mas logicamente a parte de fortalecimento com peso é essencial pra esse público de terceira idade, exatamente pra evitar a questão de perder, ele vai perder. O tempo tá contra ele. É. Aliás, está contra nós. Nós, né? Por favor. Né? Mas é... A gente tem que diminuir a perda, né? Então, trabalhando tanto a questão de fortalecimento quanto o trabalho de cardiovascular é o essencial pra eles, esse conjugado de trabalho aeróbio e trabalho de musculação, tá? Ô, Pedro, é... Me corrija se eu estiver errada. Pois não. Mas a parte que a gente começa a perder, né? Essa parte de massa, que é o que sustenta, né? É... A partir dos 40? Não, não. Ou antes? É bem antes. Tem pesquisa. Na verdade, antes era isso, Paula. Só que aí você sabe, né? A nossa área é bem ligada à questão da ciência, né? Sim. Então, hoje tem pesquisas que a partir de 20 anos de idade você já não tem ganho. Você vai ter mais perda. Nossa! É, é... Pra bater o martelo, acima de 30 anos, aí você já começa a perder. Nossa, então o correto é quanto mais cedo você começar a fazer fortalecimento. Isso, na verdade você tocou num ponto essencial. O que que vai fazer isso se prolongar, né? Ah, eu chegar com 35 e ainda tá com uma densidade muscular boa. É exatamente começar antes, tá? É... Quanto antes você começar a trabalhar a musculação, falando bem específico da questão muscular, mais você vai postergar essa perda de massa muscular, tá? Tá. Perde, perde. É, que é o ator. Você vai amenizar a perda, tá? Então, a grosso modo é isso. Então, o que que é o correto, assim? Por exemplo, que tem gente que gosta de fazer, por exemplo, dança, outros gostam de nadar. Independente da atividade que você faça, só a musculação que vai te refazer essa manutenção, vai? É, eu tô puxando um pouco a sardinha pro meu lado, mas assim, Paula, também é uma outra pergunta importante. Faz todo sentido. Ah, tá. É... Eu vou falar da academia e depois eu falo de forma mais geral. Tá. Na academia, o que que a gente fala pra todos os alunos, Paulinha? Chegou na academia, o que que a galera mais fala pra gente? Ah, eu não gosto de treinar musculação, eu não gosto de fazer musculação, eu não gosto de fazer fortalecimento. É... Ah, eu tive uma outra visão de academia, eu não gosto de academia. Tá. Então, dentro do leque de possibilidades que a gente apresentar pra gente, pra essa pessoa, a gente vai buscar aquilo que ele menos acha ruim. Por quê, Paula? Porque não existe melhor treino, não existe um planejamento certeiro. Existe aquilo que você vai se sentir bem pra fazer. Então, Paula, beleza, você não gosta de fazer musculação? Eu vou tentar planejar o seu treino de uma forma que seja a menos chata possível, tá? A gente sempre orienta, Paula, faça aquilo que você gosta, mas faça, tá? Se movimente, se exercite, tá? Ah, eu gosto de dançar, vai dançar. Eu gosto de nadar, vai nadar, tá? Só que, logicamente, igual eu falei anteriormente, falando questão muscular, o melhor é musculação, tá? Se você tá preocupado com a densidade muscular, que tá perdendo muita massa muscular, com o decorrer do tempo, o melhor que tem é musculação, não tem o que falar, tá? Mais uma vez falando, pessoal, eu tô falando de trabalho de musculação bem feito, com orientação, prescrição, acompanhamento, tá? É o que a gente desenvolve na Agens Fitness e creio que deveria acontecer nas demais academias, tá? Sempre com orientação, tá, pessoal? Então, se a pessoa gosta de dançar, Paulinha, vai dançar, meu. Você tem que ser feliz em primeiro lugar, entendeu? Vai contribuir, claro que vai contribuir. Meu, dança cansa muito, a parte cardio é exigida muito. A parte muscular também, só que de forma específica, como na academia, não tem, né? É a mesma coisa que quando você vai pintar sua casa, você não procura um pedreiro, você procura um pintor, né? É uma coisa específica praquilo. Então, se você quer melhorar a parte muscular, se você tá preocupado com isso, procure um especialista, procure uma academia, faça musculação, tá? Ah, eu preciso melhorar minha parte cardio, aí sim o leque abre. Tá. Aí eu posso procurar uma dança, uma natação, natação é excelente. É a mesma coisa que eu falar aqui, esteira é melhor que natação, é mentira. Pra parte cardio, natação é o exercício mais completo que tem. Tá. É, engloba várias musculaturas, gasta muito mais caloria. Então, é, logicamente, pra parte cardiopulmonar, natação. Então, a gente tem que falar a verdade aqui, né? Nossa, que aula. Nossa, Pedro, olha, realmente é muita, o leque é bem amplo, não é? Sim. Então, gente, o bacana é você realmente conversar com um especialista, pra você atingir o objetivo que você tá buscando. E nem estamos falando de parte estética. Realmente, hoje a gente quis focar em dores, não é? Sim, sim. Porque eu quero que ele volte e pra falar de outro assunto. E como o nosso tempo tá acabando, eu quero que você, por favor, fale do seu projeto social que você faz uma vez por ano na academia. Que eu acho muito, muito fofo, muito útil aí pra, é, a contribuição, né? Sim, sim. Pra sociedade. É, igual você falou, uma vez por ano a gente tem o Agens Health Day Fitness, que é, 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 é um dia que a gente, logicamente, a gente tem parceria com algumas pessoas da área da saúde, além de educadores físicos, né? A gente chama enfermeiros, médicos, pra aferir pressão arterial, é, glicemia. Então, quem tem diabetes, vai lá, às vezes não tem tanta agulha, vai lá, médica a gente, a glicemia como é que tá. A gente faz teste de flexibilidade, a gente sempre leva alguns parceiros da área de alimentação, então, sempre tem degustação de, de suplementos alimentares, alguns bolinhos fit. Então, tudo isso é feito, né, nesse, nesse, nesse evento que a gente faz uma vez por ano. Logicamente, com essa pandemia toda, esse tumulto, atrapalhou um pouco a nossa agenda, a gente não tem uma data certa pra esse ano realizar. Geralmente, seria em agosto, mas creio que vai ser um pouco mais pra frente esse ano, tá? Pra contribuir, pra participar, aliás, desse evento, é só levar um quilo de alimento. Não perecível. Ah, que bacana. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Me fala também, é, sobre esses programas, que, essa plataforma que você tem online, que as pessoas podem procurar vocês. Ah, legal. Obrigado pela oportunidade de falar, é, a gente, logicamente, tem o nosso estúdio, eu posso falar o endereço já ou não? Pode, pode. É a Avenida Doutor Antônio Álvaro, 137, na Vila Assunção, em Santo André, tá? Mas, logicamente, quem não conseguir pela distância, né, ou então até mesmo fora de mão, não conseguir ir até o nosso estúdio pra ter esse atendimento que eu tô comentando com vocês, de ser personalizado, direcionado, a gente tem nossa plataforma online, chama AF Personal, que é, nós prescrevemos um treino totalmente personalizado pra pessoa que nos contrata treinar onde e quando quiser, tá, Paulinha? Não é uma planilha pronta de treinamento, é um treino personalizado, tem um monte de gente que vende planilha pronta, ah, não, vai perder barriga em tantos dias, mas a pessoa não sabe se você tem hernia de disto, se você não tem uma bursita, não tem nada. Esse trabalho é personalizado, quem quiser saber um pouco mais, é só acessar o nosso site www.agensfitness.com.br e acessar a aba AF Personal, que aí tem todas as informações lá, tá bom? Tá, e aí a pessoa, nessa plataforma, tem o direcionamento de como que paga essas coisas, Exatamente, lá no nosso site tem tudo explicadinho, tá, é feito pelo PagSeguro, pagamento com toda a segurança, tá, é enviada uma anamnese, a pessoa preenche por e-mail essa anamnese, pra gente saber exatamente detalhado realmente qual que é o objetivo, o perfil e as características desse nosso novo aluno, e aí sim é prescrito um treino personalizado pra ela, ah, eu vou treinar no meu prédio, na academia do meu prédio, beleza, a gente monta um treino pra isso, ah, eu vou correr na rua, então a gente monta um treino pra isso, então tudo é detalhado e específico. Gente, por que que eu quis pontuar essa plataforma que eles têm? Porque o nosso programa, ele é de nível nacional, então não importa onde você esteja, você consegue entrar nessa plataforma e contratar esse serviço personalizado. Mesmo eu indo na academia, eles fizeram pra mim também um desse treino, que o dia que eu não posso ir, eu treino em casa e mantenho aí o meu fortalecimento para eu não sentir dor. E tá gostando? Eu tô adorando, inclusive eu fiz hoje, tá? Deu 45 minutos. Bom, bom, bom. Ô gente, outra coisa que eu queria então que você falasse, o Instagram você falou? Sim, o Instagram é Agens Underline Fitness, tá? A gente responde todo mundo, tá galera? Então quem quiser mandar uma mensagem pra gente lá, pode mandar. Tem nosso grupo de WhatsApp, quem quiser participar do nosso grupo não precisa ser aluno, então é só mandar o número no direct do Instagram, que a gente já adiciona também o número da pessoa no grupo de WhatsApp pra receber informações sobre o estúdio e logicamente conteúdo exclusivo. É, igual eu falei, a gente tem alguns quadros que são específicos do grupo de WhatsApp sobre informação de saúde, qualidade de vida, nutrição, a gente tem a nossa parceira também de nutrição, então sempre aliado com o nosso trabalho pra gerar mais resultado aos nossos alunos e clientes. A sua parceira é a Juliana Bueno, né? Juliana Bueno, exatamente. Instagram Juliana Bueno, nutricionista top lá da Academia de Agência. É isso aí, nossa querida parceira. Ô Pedro, e me fala outra coisa, agora na pandemia que vocês estão liberados de trabalhar, fala pro pessoal, quem conseguir ir lá, quais os horários? É, a gente tá trabalhando, a gente só pode trabalhar seis horas por dia, tá pessoal? A gente tá trabalhando três na parte da manhã e três na parte da tarde e noite, abrindo sete da manhã, fechando às dez e das dezoito até às vinte e uma horas, só treinando com horário marcado, tá? A gente tá com a agenda cheia, mas quem quiser participar aí, né, deixar o nome numa lista de espera, a gente já criou uma lista de espera, graças a Deus já tem bastante gente na lista de espera também, então manda pra gente o nome que a gente adiciona na lista de espera, assim que flexibilizar um pouco mais essa situação, a gente consiga encaixar você pra treinar com a gente lá na Agência Fitness, eu e o Jorginho estamos esperando. Ê, Jorge! Mas ó, sempre com máscara, álcool gel, tapete sanitizante, higienização dos aparelhos com álcool 70% líquido, tá? Então todas as medidas de precaução aí, cuidado e segurança estão sendo tomadas lá na academia. É, não esperaria algo diferente de vocês, viu? É, eu só, eu tenho que terminar, como passa rápido, não é? Passa, passa, eu quero vir mais. Mas eu vou falar rapidinho. Fala pro pessoal aí da Guardia da Notícia. Ô Gabi, por favor, aumenta aí o tempo do meu programa. Mas eu quero só pontuar que o Jorge e o Pedro, que me prepararam pra eu conseguir fazer, participar de uma corrida de 10KM o ano passado. Então, um dia eu conto também o meu processo aí de reeducação física, vai se podemos falar isso. E eles me prepararam pra eu concluir. E eu achava que eu ia andar, né? Eu falei, ah, eles ainda me orientaram, né? Paula, não force. Se você achar que não dá, você vai andando. E eu consegui concluir. Então eu sou muito grata a esse processo aí que tivemos juntos, não é? Sem dúvida. Mérito seu. A gente só deu as ferramentas. Quem trabalhou foi você. Ai, obrigada. Gente, não, isso é verdade. Eles dão toda aí essa assistência, essa personalização, mas obviamente que tudo depende da gente. É isso mesmo. Com certeza. A Paulinha falou tudo. Disciplina, né, Pedro? Sem dúvida. Isso é o segredo. É querer, né? Tem que querer. Querer. É isso aí. E dá certo. Dá certo. Por favor, finalize aí, fale o que você quiser. Ah, pessoal, queria agradecer mais uma vez muito a Paula, o pessoal da Guardia da Notícia aqui, que forneceu esse tempo pra gente, pra falar um pouco do nosso trabalho. Mais uma vez, fica aí o nosso Instagram, Agens Underline Fitness. Quem ficou com dúvida, pode mandar pergunta pra gente pelo Messenger lá. Será um prazer em poder ajudar. E estamos à disposição também pelo site www.agensfitness.com.br. Se não, quem for aqui de Santo André, fica mais fácil visitar o nosso estúdio. Vai lá, né? E você tem o canal de YouTube também, não tem? Tem o nosso canal de YouTube. Tem um monte de aula lá. Parece uns doido. Eu e o Jorge fazendo aula. Do canal. Tem depoimento do pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Tem o vídeo institucional, feito pela Garla Filmes também, que é uma parceral na nossa. E é isso aí, Paulinha. Acho que é mais isso. Agradecer a vocês aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu, Pedro? Muito obrigada. Espero que tenham gostado e eu possa ter contribuído de alguma forma com o pessoal aí. Nossa, contribuiu muito. Muito obrigada, viu, gente? Eu tenho que finalizar, senão vão me chamar aqui. Então, muito obrigada pela audiência. Pela audiência aí, que eu vi que muita gente participou. Muito bacana. Obrigada de coração. Obrigada, Pedro. Obrigada ao Jorge, que eu sei que ele está nos assistindo também. Grande abraço, viu? Obrigada pela parceria. Valeu. Sou muito feliz pela nossa parceria. Então, é isso. Mais um Guardiã Health que estamos finalizando. Mas a programação da rádio Guardiã da Notícia continua. Então, é música e informação na palma da sua mão. E segunda-feira, às 10 horas, estarei aqui novamente. Muito obrigada. Um abraço e um ótimo dia para todo mundo. Valeu. Saúde. 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 Mensagem no WhatsApp 011 94542 8886. Aguardiã da notícia ponto com ponto.